Vamos pro Reddit Duas semanas acumulado de Reddit, tá? É... Último Reddit antes de eu viajar pra Codnext Vamos ver se vocês capricharam Se tem coisas boas o suficiente aqui pra gente, tá? Hayashi tentando resolver o puzzle Enquanto isso, colono 7 11 Hayashi, tu sabe que quase Quase que a soma das nossas bolas daria 7 Porque eu quase perdi uma bola Há 10 anos atrás Meu Deus Eu nem lembrava disso, vagabundo Que loucura Mas é isso, eu fico lá igual um idiota Queimando meus neurônios Enquanto o colono tá lá Gastando seus neurônios com baboseira Faz assim, ó Depois de pegar o dinheiro Todo que você tem Faz assim, ó Você faz assim Compra tudo em placa Morre Bebido É, e depois de pegar o dinheiro Compra tudo em placa Morre Calma, tá tudo certo Meu Deus, eu tô me pegando fogo Esse dia foi um escândalo O tio sabe, vagabundo O tio sabe Pra você que não sabe Como é que você diferencia Você tá lá que Tite Vem do teto Por quê? Porque Tite É teto Certo? Aí o que sobrar é do chão Pelo amor de Deus Fantástico Muito bom É, uma das maiores embargadas Barra paralisadas Sofridas com Facecam Manos do céu Eu tô chorando Eu não consigo parar de chorar Mano, foi apagado pelo colono Esse jogo foi melhor que eu esperado também Toma Vai já Pega, pega, pega 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 Pega, pega Pega, pega Passei, passei, passei Vai, vai embora Passei, passei Mandei, mandei Cara, eu tenho que Cara, eu tenho que Cara, eu tenho que tenant Mas i da Eu não Eu não eu não sou a bó 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 Passei, p pledgei Pra você Obrigada Terra Pega 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 É um velho, mano Eu achei que a câmera ia travar Ela nem travou, não Ai, meu Deus Patolono, né? Personagem perfeito pra ele Essa aqui, essa aqui É, foi boa Por que a velhinha não usa relógio? Porque ela já é uma senhora Essa é boa Essa aqui pegaram com o Jeff, certeza Essa aqui Bate no urso Nossa senhora, deu um bumbum no calo Sai, filho da puta Bate no colono aqui, marginal Marginal era inútil, não me ajudava Ele já era, cara Ele me matou de novo, cara Eu tentando voltar, ele me deu cabeçada Que filho da puta Desgraçado, né? Olha o palhacinho O palhaço tá vindo, né? Ah! Ah! Vai or die Ah, mano Do céu, eu odeio esses palhaços, velho Se tem um Se tem um Sempre tem uma E curtam pelo unicórnio Você tem leitor de DVD no computador de vocês? Não Caralho, galera Mas eu tenho um aparelho de DVD É Cara, eu tenho, mas tá sem a entrada sata Acabou Essa foi boa, Thiago Sem combinar, hein? Não, não tenho Eu tenho um drive de DVD, mas não tá no PC Tá fora Não... Não sei se funciona ainda Meu Deus Ah, eu quero ver o que aconteceu aqui Eu lembro que falaram que foi uma loucura Não tem uma, não tem uma Nossa, que cena linda Que cena linda Ainda perdi a sujinha Então, eu queria ver a câmera do Batera Ah, nossa Eu não vi nada Porque eu tava girando, velho Se curtiu, deixa o like Vou deixar o like nessa Sujinha do ano Essa foi, velho Foi uma das Eles desfudem Ah, aqui eu me confundi Tô precisando, inclusive Ih, meu Deus Nossa, a bomba nasceu aqui Meu Deus, usa os soldados Tô tentando Não arrisca, não Ai, usei Meu Deus Usa tudo, usa tudo Cara, quantos zumbis ali Nossa, esses soldados são muito a peso São muito quebrados Ah, eles desfudem Eles desfudem Eles desfusam Ah, eles desfudem Eles desfudem Meu Deus Desfudem Me confundi Bora postar Hashtag SouzaCumper Então, eu também não sei Até hoje, velho Não sei no sorteio Caralho, que desgraçado, velho Desgraçado Puta, mó cedo Caralho, é um bosta Eu tô entediado, Tiago Ah, é porque tinha bugado pra ele, né Ele não tinha Não tava conseguindo fazer Ai, ai, ai Como matando, vem cá Agora você tá falando Ó, esse mapa aqui Esse mapa aqui é o de consertar computador e gerador Esse aqui é difícil, hein Aqui, ó, já passa aqui Vem Como matando, cara? Pelo amor de Deus Vem cá Calma, o capro morreu mesmo? Vem cá Morreu Colônio 1 Pega ele Ele matou o capro Game, bora Pega o colono Ele matou o capro Ele na entrada O capro tá estirado do chão Vem cá Esse é bem o começo do first class Pega o velho Que que foi isso? Mas eu já expliquei o que eu achei que aconteceu aqui Como eu vim aqui e o nome do capro tava aparecendo Eu achei só que ele tinha sido empurrado, tá ligado? Ele tava vivo Mas quando eu falei vem cá e ele não reagiu Aí eu me toquei que ele tava morrendo Tá morreu? Colônio 1 Pega ele Ai, cara E o game aqui eu não consigo falar Acabou, cara Essa foi uma das últimas Nossa, eu acho que isso aqui foi bem no começo, na real, mano Colônio pegando fogo Altamente recomendável abaixar o volume Seleciona o extintor e usa nesse fogo aí, ó Peguei Ah, o Thiago pegou O Thiago pegou lá por dentro já Aqui dentro tem alguma coisa do freezer? O que que foi? Alguém usa extintor nele? Eu não tenho Dropa Drop o extintor Pouco estourado o microfone, né? Ai, ai, ai Semi-vibe Ai, que saudade desse jogo Ah, eu morri Mano, inacreditável Eu fiquei quento Eu fiquei quento É, mais ou menos Parecido a vibe É, mas filhos, olha Por mim eu fazia duas lives por semana de pummel, tá ligado? Nossa senhora Agora que tem oficina Porra Eu faria feliz Prefeito Prefeito, Lorde, Rei, Hayashi O homem que faz o negócio funcionar Às vezes faz Coube até uma homenagem ao meu patrão marginal He, he Bom, valeu pra galera que deu dicas sobre como fazer o prefeito Espero que gostem dos rabiscos Ah, é do Gabriel O Gabriel manda muito, olha Caralho, ainda meteu eu aqui, ó Várias versões, vagabundo Eu gato Eu zumbi Eu mais zumbi ainda Eu caranguejo Eu lazer A testa do marginal aqui Eu puto Stonks Ah, aqui tem o resto, ó Caralho, muito bom Shoya Ah, é Chloe Ash Seria aqui Chloe Ash Raya Lowy Aqui Cobra Yasha Acho que é Filhos Raya Ngejo Raya Now Raya Lazer Muito bom, hein Muito, muito bom O cara manda muito nos desenhos Linda sujinha do Batória Parecendo cena de filme Ah, deve ser aquela no Thiago, né De DVD, mas não tá no PC Tá fora Não sei se funciona ainda Meu Deus Nossa Caralho Cripa aí, na moral Essa foi Essa foi Essa foi Essa foi fantástica Se eu quisesse fazer isso Eu nunca A flor Caralho Caralho Meu Deus Olha Pior que, cara O bagulho explodiu pelo colono, ó Antes do Thiago chegar lá O negócio já tinha explodido Talvez explodiria anyway Não sei se o Thiago ia passar reto aqui ou não Mas tanto que acho que no Kill Feed É que o Batera tá na frente Mas no Kill Feed apareceu que o colono que matou o Thiago Velho Brocha Muttley Oi, Rashi Oi Que isso, que isso Você viu Eu tinha Para de rabiscar minha bunda Olha, olha 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 Cutuca a bunda desse velho Cutuca Cutuca É um velho Muttley Desgraçado Dos mesmos criadores de Loconete Vem aí Loco Souza O Souza tá maluco, velho Eu sou o Loco Ele tá louco Eu sou o Loco Olha, mas eu sou o Loco Deu no meio do Batera Ele tá louco, mano Você virou em quem, velho? Caralho O cara virou louco mesmo Eu sou o Colono, cara Foi mal, velho Corre, errou feio Tributo Adeus Warzone 1.0 Posto do Yatsu aí, ó Sim, você não viu errado Você não viu errado O Warzone 1 Hoje conhecendo como Warzone Caldeira Vai ser oficialmente encerrado Fechado No próximo dia 21 de setembro Acabou? Ha, vambora, porra Primeira vitória Primeira win Beleza Você é um boy, mano Era o bebê 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 É o bebê Falou O bebê Que isso? O bebê É o bebê O bebê Porque aumentaram o preço Porque tava muito fácil de comprar caixa Agora continua fácil Mas nem assim Tá bom Mas tá bom Tinha, mãe Basta Essa é uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? A gente perde tudo que a gente tinha lá. Tá sem lutear isso, pô? Hummm... O que é isso, Brasil? Ah, que é isso? Ah, que que é isso? Peraí, deixa eu ver se o que foi. O que? Morreu, morreu. Morreu ou morreu? Morreu, morreu. Morreu, você matou ele? Morreu? Não, você falou morreu. Não, eu falei correu. Você falou morreu. Pelo menos eu, vou pegar menos sódio. Ninguém, ninguém, ninguém vai saber da... Nem, nem, ninguém. Que que é isso, Brasil? Ai! Que que é isso, Brasil? Não se é isso, Brasil? Não, 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 não. Eu vou pegar menos clicher mais. Oh... Eu vou pegar... Eu vou pegar menos clicher mais. Eu vou pegar menos c accelerated. Eu falei queyan, eu vou pegar menos... É um time no déter. Mala. Isso de vez! Eu não sei como vai chegar! Onde é isso? F de Warzone, chate Em memória de Warzone 1.0 10 de março a 21 de setembro de 2023 Ficou legal, ficou legal Foi uma bela homenagem Aos momentos incríveis Como ser burro Confiando em um jogador de Warzone Fira da puta Eu confiei em você Seu merda Seu lixo Beleza A gente tava brincando Brincando Mata esse jogo, vai Desliga o servidor Nossa, eu vou ganhar o Gulag Ah, eu ia falar Mano, esse clipe deve ser hoje Mas não, foi da semana passada Eu vou ganhar esse Gulag E eu vou voltar pra esse Não, 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 não Burro Eu confiei na humanidade Eu achei que o cara tava Pô, o Warzone vai acabar Vamos ser humanos aqui Vamos fazer gameplay animada, divertida E vou comigo Não, o cara é bombado Não, eu vou ganhar esse Gulag Eu vou voltar lá Buscar aquele cara, velho Eu vou ganhar esse Gulag E vou buscar aquele cara, velho Vai da frente Ah, o cara é bombado É o mapa do queijo amor A Brincando desabafando Na chamada de vídeo Sobre os problemas Que ela tá passando Eu assistindo na tela Maior o Rai E seus manos a jogar zombies É o mapa do queijo Tivemos um revive Do mapa do queijo Nessas últimas semanas Mas não foi tão Divertido assim Quanto nas primeiras vezes Vem comigo Ah, esse é bom Eu já acabei Eu só tô aqui pra te ajudar Eu sou muito ruim Aqui, ó Vem cá Vem aqui, ó Tô te mostrando o caminho Vem Vem aqui, ó Vem, vem, vem Vou te mostrar o caminho Vem, vem, vem Vem, vem Ai, ai Trollado com o César Mas eu não devia Eu não devia trollar ele Nesse jogo, né Eu devia ajudar ele Pra ele querer jogar de novo Jeff sendo full ignorado Isso é Ainda bem que você abriu Tem um rádio aqui, ó Rapaziada, tem um rádio aqui, ó Eu gasto ponto Tem um rádio aqui Perto do spawn aqui, mano Tem um rádio aqui dando sinal aqui, mano Tem que ouvir o que ela tá falando aqui, mano Mas eu não consigo ouvir, não Gente, como eu equipe o escudo E aí, Sérgio, tudo bom, mano? Coitado Esse mapa é o que a gente nunca acabou, né É mó difícil lá É o... Como é que chama esse mapa mesmo? Esqueci o nome dele, cara Der Raffin Der Raffin Der Raffin É esse aí Mas essa aí, pelo visto Foi a primeira vez que a gente jogou Homenagem pro Hayashi Caralho, ó lá Fiquei uma semana sem dormir Mas valeu a pena Fiquei feliz com o resultado Caralho O cara meteu os emotes, vagabundo XPG10 Martinopolis Caralho Um monstro A live no No coisa ali No multimídia Ah, ficou Topperson Ficou Topperson O monstro da edição não para Já chegou ao nível 3 Aproveitem e compartilhem O carrinho aqui é meio merda A outra corrida eu falei que eu não lembrava Caralho O maior de Londres É pequeno? Arson Consequente, consequente Foi um acidente Não, não foi acidente de porra nenhuma Que você tava vindo muito rápido Na ilha reta Teve muito tempo pra desviar de mim Tá nervoso? Vai pescar Não vai ganhar like Diz a gente Pepper Levem o GTA em consideração Mas tá boa Tá melhorando essa edição Levem o GTA em consideração Tá escrito? Vocês concordam comigo? Chat Lawful Good Neutral Good Chaotic Good Lawful Neutral True Neutral Chaotic Neutral Lawful Evil Neutral Evil Chaotic Evil Hum Não sei se eu concordo Com todos Cinco coisas Já tinha postado uma dessa Mas faz muito tempo E não eram com outras pessoas Só cabe em nove, né? Por que tem que pegar uma foto Que eu tô possuído, cara? 140 likes Parece que as pessoas Concordam, né? Caraca, Hayashi anda estrelando muitos filmes ultimamente Não é mesmo? Observação Rupando porque fui influenciado pelo Ferakira A postar a última capa Viajar é preciso Laser Team Ah, Laser Team A viagem de Hayashi Um filme de Hayao Miyazaki Esse é o seu post, né? Ucrow É, você vai tomar Você vai tomar um pra cada capa A viagem Ele nunca morre Nunca é tarde pra amar Caralho Foi uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Uma horinha de timeout Uma horinha de timeout Tá bom? É No Akira também É verdade, né? Foi ele que foi Tá, meia hora pra cada um Né? Meia hora Meia hora pra cada um Caramba, vagabundo É, os caras tão achando o quê? Deu nostalgia Instinct Awards Nostalgia Dei Instinct Awards Meu primeiro desenho E primeiro post Espero que gostem Raya careca Raya careca Seu primeiro timeout também O Future Permission Imagina Chegamos ao final Ok Esse aqui a gente já viu, né? Esse aqui era a coleção de Wonder Weapons Do nosso Gamigo lá Então é isso Finalizado Finalizado Reddit 70 postzinhos aí Alguns bons Outros nem tão bons assim, né? Mas seguimos Agora é só depois que eu voltar de viagem, filhos Tchau, tchau, tchau